A CIDADE NO BRASIL 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 NARRAM TODOS A CIDADE NO BRASIL 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 Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhe dás no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão prodidamente E saciais todo ser vivo com fartura É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que ele faz Ele está perto da pessoa que eu invocar De todo aquele que eu invocar lealmente O Senhor cumpre os desejos dos que eu temei Ele escuta os seus clamores e os salva O Senhor guarda todo aquele que eu amo Mas despeça e extermina os que são ímpios Que a minha boca cante a glória do Senhor E que bendiga todo o seu santo nome Desde agora para sempre e pelos séculos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam Está esperto de quem pede a vossa ajuda Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são grandes Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo São grandes vossas obras Ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temer-nos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras Ó Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-nos Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras Ó Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Confessai uns aos outros os vossos pecados E orai uns pelos outros para alcançar a saúde A oração fervorosa do justo tem grande poder Meus irmãos Se alguém de vós se desviar da verdade E um do outro o reconduzir Saiba que este que é aquele que reconduz um pecador Descaminhado salvará da morte a alma dele E cobrirá uma multidão de pecados Curai-me, Senhor, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Curai-me, Senhor, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Tende piedade de mim, renovai-me Pois peguei contra vós Pois peguei contra vós Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Curai-me, Senhor, ó Deus Santo Curai-me, Senhor, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Quando o Esposo se ausentar Os convidados para as bodas Haverão de jejuar A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Ao de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu a Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quando o Esposo se ausentar Os convidados para as bodas Haverão de jejuar Adoremos o Salvador do gênero humano Que morrendo destruiu a morte E ressuscitando renovou a vida E peçamos com humildade Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Jesus nosso Redentor Concedei que pela penitência Nos associemos cada vez mais A parte da vossa paixão Por meio dos sofrimentos da vida Para que também em nós Se manifeste a vossa salvação Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Senhor Jesus Que vos humilhastes na obediência Até a morte e morte de cruz Ensinai-nos a ser obedientes E sofrer com paciência Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Tornai os corpos De nossos irmãos e irmãs falecidos Semelhantes à imagem Do vosso corpo glorioso E fazeis-nos dignos De participar um dia com eles Da vossa glória Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, assisti com vossa bondade A penitência que iniciamos Para que vivamos interiormente As práticas externas da quaresma Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém